Pô, vamos pra uma balada, pô, vamos pra uma baladinha. Beleza, dinheiro não tem problema não, os caras pagam aí, né? Falei, beleza. Aí fomos. Trinta minutos, vai, 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 os caras. Amaral, você tem certeza? Falei, tem certeza sim, tá uma série de gente. Aí eu vi um monte de carro, né, estacionado, assim, era um restaurante. Aí chegamos no final, o tio falou assim, o único galpão que tem aqui é isso aqui. Escrito forro e gesso, material de construção. Já o Leandro Buchecha relembrou quando pegou um táxi com um companheiro de equipe. Esse russo lateral, pô, tem um russo sensacional, vou até fazer uma live com ele.